Música Kikis Fala aí galera do YouTube, belezinha, Kikis Fala aí galera do YouTube, belezinha, Kikis Fala aí galera do YouTube, belezinha, Kikis E aí A gente entregou um vídeo de Skywars junto com o Imperial of Blood Ó, só pra vocês terem noção, a gente gravou o Mega Skywars, só que não tava gravando Então, o bagulho aqui é louco Fá! Fá! A galera do YouTube e todas vocês então Aqui que eu falo, o Imperial of Blood trazendo mais um vídeo para vocês Junto com o LoL Games E aí? E aí? Sou desafinado Beleza? LoL Games aqui Já entrou? Não Vai Calma aí, calma aí Pessoal, pessoal Eu fiquei mais de meia hora esperando eles acabarem o Mega Skywars gravando Quando acaba, o Mega Skywars não tá gravando Pé da vida Mas como eu sou muito inteligente, eu consigo gravar a minha... Ai, caraca Vai, vamos entrar Mais dois Um E vai Fui Juntem? Escrevem oi nos comentários Oi nos comentários Oi Nós entramos junto Eu entramos junto Oi Você entrou junto? Escreve oi Escreve oi Oi LoL Games, eu entrei junto com vocês Eu também entrei Entramos junto Entramos junto Cadê vocês? Cadê vocês? Pulei a cena Ah, não vou pular Pulei a cena Pulei a cena Pulei a cena Nossa, muito bem Olha, muito bem Muito bom Muito bom Vamos pra ilha Vamos pra ilha Cadê vocês? Não, não é uma boa ideia aqui não Hoje Quê? 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 Peraí Embaixo tem baú, olha Embaixo tem baú Embaixo tem baú Pega tudo Eu pego todas as coisas que eu vou usar Eu também Eu só pego as coisas que eu vou usar Eu não Botinha Pra que pegar tudo? Cadê vocês? Eu gosto Alguém tá vendo o Nerd Lord Que tá com um skin de... Ah, o cara se matou Que burro Ah, tem um cara aqui Alguém tá subindo Ô, se vocês sabem, tá? Eu... Eu sou... Matei Matei Eu também matei Se vocês sabem, eu sou o rei do Skywalker Tem um cara que me... Tem um cara que me ajuda Olha só pra mim Olha pra minha tela, olha só Você tá aqui, olha Você é esse aqui Tem cara me atacando Olho de neve Eu tô vendo ali, Davi Você... Ah, eu tô vendo o Vitor Vitor, olha Olha onde o Vitor tá, olha Davi, o Vitor tá aqui Ó, olha Vitor Mano, eu preciso... Ô, Vitor Vitor Eu tô na sua ilha da direita Nossa, nossa, sai, 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 sai É você que tá vindo pra minha ilha? Não Sai, 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 sai Você não foi a ilha da direita... Por favor, não, 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 ah, pelo amor de Deus, mano Morreu? Esse cara é muito... Esse cara é hacker, não dá Eu dei 500 espadas... Vamos jogar num vocês dois, não vai parar no vídeo não, vai Tá Mano, eu dei 500 espadas no cara pra derrubar ele E ele me mata Eu tava com a vida cheia, esse cara é hacker É Leldon, Vitor É hacker Não, é hacker, não é possível Eu tô na sua ilha Olha, eu só comecei em... Davi, eu tô na sua ilha Mata esse cara pra mim, Levi Eu mato Ele morreu Trouxa Ele se jogou Trouxa Maldito, viu? Era o Gold Light É que ele tinha muito medo de ser hacker Vitor, olha, vem cá, olha só onde eu tô Ah, o Vitor tá indo pra onde? Ele tinha vergonha de ser hacker Eu vou imprimir, eu vou imprimir Ele é hacker, ele tinha vergonha Eu vou imprimir, eu vou imprimir Eu tô com espada de Dima, que sou eu Dei pra isso, dei pra isso Será que eu confio? Eu já cheguei no meio Já? Praticamente, olha a minha tela, Davi Eu tô com espada de Dima Chegando no meio, tá? É muito fácil já a espada de Dima aqui Eu não peguei a espada de Dima Eu tenho Eu tô indo pro meio Agora tem espada Dima Eu tô indo pro meio Ih, é muito trouxa, ele se jogou Ele colocou água e se jogou Trouxa Eu tô no meio, eu tô no meio Eu tô no meio Tô, tô, tô Eu tô no meio Eu tenho arco Eu prendi um arco aqui Eu tenho, não, só tenho 12 flechas É, eu prendi um arco Eu tenho um arco, eu tenho um arco Eu sou o rei Eu sou o rei Ô, Levi, na moral, cara Toma muito cuidado com Eu tenho um arco, eu e você Levi, não, toma muito cuidado com o Enrico Calma aí, calma aí Três, dois, um e vai Cala largado no arco, é caraca Cala largado? Oxe para eu Morreu? Ah, Davi, você morreu É porque você morreu, vai Calma aí, eu tô indo pra ilha do cara Davi, porque você morreu, seu trapaceiro Não, 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 não Vou morrer Ah, não acredito que eu... Alegre me salvou de novo Escreve oi, Enrico Alegre é muito salvadora Escreve oi, escreve oi Cadê os dois? Cadê os dois? Aqui, ok Escreve oi nos comentários Tá muito lagado, né? É, olha só o Vitor Lá, quando eu tô batendo nele Três, dois, um Ih, vai Pulei, pulei, pulei Junto, junto, foi junto, foi Foi junto, vê aí, você apareceu Escreve oi Ah, não, não foi junto Qual é o seu? Ah, não O Levi Ah, a gente tá junto Enrico, você não tá Ah, não é Você vai ficar de fora, mano Levi, toma muito cuidado comigo, hein, cara É Porque eu peguei um kit Qual kit? Ah, aquele que... Ah, eu sei, eu não vou falar, não Eu sei qual kit Você quer que eu não fale, né, Davi? Não fala Se você falar, mano, você vai te apanhar Eu sei qual é o kit Eu sei qual é o kit Qual é? É o kit dos pets É É aquele dos animais, sabe É sim, Davi Para de mentira É sim, Davi Droga Desgraçado Cara, eu leio mentes, velho Eu consigo ver a tela de vocês Muito Do Espera aí Pera aí Ah, cara Eu fui O Victor caiu direito, cara Eu fui super ferrados Vocês dois Não, não fui eu que te matei Já era Já era Mentira O Henrico tá livre O Davi tá ferrado Ah, mano Tem um pouquinho de humor, cara Cara, foi engraçado A ponte já era Mano Tem um pouquinho de humor Foi muito engraçado Foi mesmo Foi não Foi sim, cara Mas eu não sei como o Davi conseguiu matar você Com o que não quiser Porque aí podia até, tipo É que eu Eu fui bater no Davi Só que sem querer eu abri um baú E ele começou a me bater adoidado E quando eu saí do baú Eu tava Ai, mano Eu sou muito troll Só por isso eu vou ganhar a partida, Davi Eu vou ganhar a partida por você Uh, massa dourada Delícia O cara deixou massa dourada, mano O cara é muito burro Tão uns cara que louco Que é muito burro Mano, eu sou muito rico Eu como maçã dourada Pra alimentar a minha fome É muito estranho Porque quando eu tô jogando sozinho Eu ganho, entendeu? Mas eu Eu não entendi por que Que eu não tive Por que você não voou pra longe, cara Eu não entendi É porque você tá largado, cara Você esqueceu? Repulsão 2, mano Era pra você ter voado muito longe É porque você tá largado, cara Você não esqueceu Mano Eu sou rápido Cara, eu tô saindo pro meio Nossa, cara Quase que eu vou pro meio Eu tenho um cara aqui perto Cara, vocês não sabem meu nome Ele chama É LOL Games Entendeu? LOL Esse negócio é muito de League of Legends Nossa, nada a ver LOL Eu sei, cara Eu morri Nossa Alegre me salvou Mas alegre me matou Alegre me matou Me salvou Alegre me matou Alegre me matou Tipo, alegre te salvou Alegre te matou O bagulho aqui é louco Eu falei errado Eu falei errado O Vitor, você já morreu Salvou Não Cadê você? Mentira que os caras estão fazendo Três caras estão fazendo parça A gente também tava fazendo, né? Não reclama Olha, tem um cara que batata Mas é sacanagem É que é diferente Você sabe o que é sacanagem? O que é a realidade? Eu não vou morrer, velho Eu quero jogar Eu posso jogar uma partida? Eu tô gravando Então entra logo, cara Você também é burro, né, cara? Nossa, esse cara é muito cegueta Cegueta Cegueta, Jesus Cegueta Tô Ah, velho O cara é muito cegueta, meu Deus Eu quero uma maçã dourada, jogo Don't let me die Ei, Vida, bora gravar uma live depois Don't let me die Eu vou tá me imitando Eu não tô gostando nada disso, hein, Ico Tem um outro me imitando Cara, eu tenho certeza que eu vou morrer Nossa, nem percebi Nem eu Olha, tem uma igreja que não nasceu ninguém Ai, cara, eu vou morrer Deixa eu te virar ele e colocar aqui Você acha que ele já morreu? Não Ele morreu assim Ele deixou os ítens E aí, não sei o que é a mãe? Massa dourada Que filha da mamãe Ah, mano, esses caras são muito frangotes O cara tava escondido, velho O cara tava escondido Apesar que o cara tinha morrido O cara tava escondido Vem pra minha ilha, frangote Mano, esses caras são muito frangotes Mano, esses caras são muito frangotes Mano, esses caras são muito frangotes Eles tão fazendo parceria Triparça, mano Eles não querem ir pra minha ilha São muito frangos Cara, vem pra mim Frangotes Vem pra onde eu tô 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 Glomilord e Imperium of Blood Vem pra mim Mas eu não tô na mesma partida Lola Oi, Lola Mano, esses caras são muito Oi, Long Games Como é que vai? Eu vou chamar eles de frangotes Pode? Eu tô aqui com a Lola Oi Como é que vai? Você não sabe quem é a Lola A Lola pode ser como Ó, mano, eu chamei os caras de frangotes, mano A Lola pode ser eu Cala a boca, moleque E se a Lola for eu? Você nunca vai saber Claro que eu sei Você é aquele cara chamado Glomilord Eu não sou retardado Nossa, cara, deixou muita coisa que vai Mano, esses caras são muito frangotes, mano Não dá Para, deixa eu tripar Vocês não vêm pra mim Vocês estão gravando? Eu tô Vem aqui, frangote Cara, vem Agora você vem Agora você vem? Ó, eu tô aqui Ó, 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 ó Fiquem do meu lado Fiquem do meu lado Eu não tô na mesma partida que você, cara A gente não na mesma partida no lobby Vem aqui Frangote Caramba Eu ouvi o cara Peraí Será que tá na mesma partida que você? Tá meio lagado Porque tipo Os caras são muito frangos, mano São muito frangos Você já morreu? Você já morreu? 3, 4, 3, 3, 2, 1 e... Trouxa, matei um já Um já foi pro saco Um já foi pro saco Um já foi pro saco Tá? Cadê você? Pula a cena Olha, os caras são muito traíros Pula de novo Ah, eu tô te vendo Eu tô na sua direita Na segunda ilha da direita Eu tô pulando aqui Agora eu sou na segunda ilha da direita sua Tá, vem pra minha ilha então Eu acho que... Mas é porque tem outra pessoa ainda Mano, esses caras são frangotes São muito frangotes Caraca, Davi Por que a minha segunda ilha do papai não dá pra ele? Matei outro Ah, não, não matei Quase Mano, se eu vim essa sua partida Vai ser dedicada a você, Vitor Dei pra minha ilha, alguém aí Frangotes Eu tô aqui no meio, tá me vendo? Quê? Vitor, tá vendo um cara aqui no meio? Como assim no meio? No meio Mas tá todo mundo... Tô Eu tô vendo Ah, você Vocês querem ir pra minha ilha? Você quer ir pra minha ilha? Mano, os frangotes Peraí Ui, cadê? Ui, cadê? Henrico, você sumiu pra mim Sumiu? Aham Eu tô aqui no meio, velho, pegando os baús Ah, tô vendo Vem me ajudar aqui, Henrico Aonde? Aonde, velho? Na minha ilha Tô fazendo caminho protegido Faz caminho protegido, velho Tô gastando todos os meus ovos na cara dele, mano Tem um cara aqui pra cá, eu acho Tem um cara chamado Mi Davi Mi Davi, que lucky Tem um cara no meio, tem um cara no meio, ele tá lagado, olha só Ih, lagado Ele tá com a espada de madeira, velho Ih, o cara tá lagado mesmo Ih, com a espada de madeira, velho O cara tá tentando matar um cara É muito burro Não, esse ali merece um troféu de burro Ele tá lagado, velho Aquele ali merece o troféu dos burros, mano Ai, caramba, eu preciso guardar essas coisas muito idiota Ah, dança Eu preciso não me matar, cara É você Só tem um e mais outro cara Eu achava que era outra Cuidado Henrico atrás de você Ai, maçã dourada Eu preciso maçã dourada, velho Eu tô bem Que? Eu ganhei? Eu ganhei! Levi, essa foi dedicada a você Ele caiu sozinho Eu tenho arco e flecha Levi, essa Eu matei Eu vou matar o cara com arco, velho Eu matei ele Matei ele Cara, essa foi dedicada a você Victor, não me mata, por favor Eu só vou te matar Eu não vou te matar Ok, eu vou entrar em outra Ô, Victor, você precisa de que? Quando vocês dois morreram Preciso de maçã dourada, eu tô vendo esse baú aqui Ah, eu também não tenho, cara Eu não tenho maçã dourada, eu procurei em tudo Até no baú de aqui de cima? Galera, essa foi dedicada ao Levi Ah, não, aí em baú, eu esqueci que tem baú aí Alô, gangue Cara, se você achar maçã dourada me dá, eu preciso muito, velho Não tenho, não tenho maçã Você já procura em todos os baú, velho? Já? Tem bem mais baú, olha só, achei outro já O cara tá aqui Só tem eu, você e mais um cara Tá, vamos focar nesse cara Você tem peitoral aí? Didyma? É, algum peitoral Lá embaixo tem Peitoral sobrando Lá embaixo tem Como assim lá embaixo? Ah, deixa eu ver Caramba, eu me perdi de um baú que tinha aqui, velho Cadê o outro cara, velho? Será que ele tá ali pra cá? Eu quero peitoral de Didyma Não tem aí? Não Tem sim, velho Ah, tem sim, achei Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, o cara me errou, vai, vamos fazer PVP Pera aí Espera, espera Você tem maçã dourada? Não Ah, você tem se ouviu você comendo Eu não tenho, foi sopa Ah Espera, vai, três Calma aí, espera, deixa eu chegar no meio, mano Deixa eu regenerar minha vida Eu sou muito hardcore, já cheguei no meio Vai rápido, cara Deixa eu regenerar, minha vida Cara, como é que me fala quando eu rendo regenerar? Uh, tô atirando neve pra cima enquanto eu tô regenerando Uhuuu Mano Vou atirar neve pra cima Ai, que filha da mãe Me deu um Tô atirando neve Já regenerou? Ainda não Vocês já morreram, pelo amor de Deus Não, tá regenerando Ah cara, agora deixa eu regenerar também, velho Tá bom Espera, de boa Levi, toma cuidado com ele, ele é muito troll Não, cara, de boa Deixa eu regenerar, porque Cara, eu te deixei Tá Espera, faltou só mais um coração e meio Ele é muito troll Cara, então deixa eu fazer uma muralha pra mim Tá Eu também vou fazer pra mim Eu vou fazer uma muralha de lava De lava? Muralha de lava é fogo, hein Vou ficar lá no topo, velho Pronto Já tá começando Já valeu o PVP Quê? Já tá contando o PVP Ah, você tá com flecha? Eu ainda tô com flecha Agora eu vou atacar ele Ah não, é justo Acabou aí Acabou aí, acabou aí, espera Ah velho Ah, eu vou ter que esperar você regenerar a vida, velho Não, regenerar não precisa, cara Eu fui pôr a lava e eu caí Calma aí Ah, já comecei o PVP Tá de sacanagem, né? Ô Levi, tu tá de brinquedo cheio de mim, cara? O quê? Ô Levi O que é o PVP? Vai, oi Dois Eu tava com dois corações Um E Vai Foi junto? Foi Foi mesmo? Acho que foi Foi, foi, foi Cadê você? Pulei a cena Pulei a cena, pulei a cena, pulei a cena Eu não tô conseguindo te ver Ah, tô te vendo Eu vou pra sua ilha Tá Tenta me dar cobertura Quando eu for pra sua ilha Tá, aí eu fico de olho Pronto Agora eu virei Agora eu virei de Miss Bond Por quê? Não tem praticamente nada que eu... Ah, que filha da mãe, né? Quer fazer parece Olha a cara Aqui, ó, pra você Aqui, ó, pra você Aqui, ó, aqui, 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 ó Matei Eu tenho maçã dourada Nossa, mano, aquele cara é muito pobre Não tem nenhuma armadura Mano, o cara não tinha nenhuma armadura É muito pobre O que você sabe, né? Esse mundo eu teria Deu troço Eu tô fudima A gente nasce e os caras já chegam aqui matando a gente, velho Ô, 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 eu tenho uma escada de diamante aqui, se você quiser Eu tenho já, eu tenho duas Eu tenho dez maçã dourada Você tá vendo já? Não Você tá lá em cima? No baú de cima? Não Eu não vou pro baú de cima Por quê? Ah, vou Ela tem mais tudo Tem mais blocos Ué Quem é esse cara? Nossa, eu tenho três espadas de diamante Eu tenho maçã dourada encantada Trouxa Ele caiu na lava Muito trouxa Ele caiu Sem arco, cara O cara é trouxa Trouxa Só tem Eu e mais dois Mas eu acho que tem flecha Tem o arco aqui Então eu vou fazer um arco Não, eu tenho arco Eu tenho arco Ah, garanto que eles estão de parceria, né? Não, eu não tô de parceria, ok Calma, eu tô indo pra sua ilha Cadê? Eu tô indo pra sua ilha Como os malditos não estão de parceria Eu não estou afim de me ariscar Cuidado, flecha Tá voando flecha aqui Tem um cara tá atacando flecha aqui, velho Toma cuidado Rápido, rápido Pula aqui, pula aqui Pulei Eu tenho peitorado de jim, hein, rico Reserva? Aham, tem aqui Tá ali no chão, tá ali no chão Ah, valeu Trouxa Eu tô aqui o cara na lava Massa dourada Você tem... Eu já tenho massa dourada Cara, você tem... Eu tô aqui o cara na lava Ele vai morrer Como se diz? Machado? Ganhei de novo Também, telefone, rapidinho Ganhei de novo Ganhei Ganhei de novo Ganhei de novo Ah, então Daqui a pouco eu tô indo É que os meus amigos me chamaram aqui no Skype Porque eles tão gravando um vídeo, né Daí eu vou terminar de gravar o vídeo Por isso que eu não visei Eu sozinho eu consegui ganhar Tá Eu também ganhei sozinho Quê? Uuuuh Não, os meus amigos fazem vídeo no YouTube Eu tô nele Tá Falou Já Vai, vamos lá Tá, peraí Eu tô fazendo um arco pra mim aqui Nossa Nossa Vamos atacar, Henrico Vamos atacar Peraí, deixa eu fazer um arco aqui É, tô certeza que eu vou perder Eu vou pra outra ilha Eu vou pra outra ilha Tá, cuidado Cuidado com o cara Eu vou... Tem que tá... Ó Vai, o cara está distraído Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já chegou? Já, já, já O cara está distraído O cara está distraído Vai, vai, vai Vai, vai Olha Oi Eu vou pra outra ilha Pra outra da outra Vai, vai Mata ele Cadê você? Ele está distraído 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 Subiu, Henrico E? Por que você saiu da ilha Saiu da ilha dele Ai, Henrico Para de suco Você passa na ilha Ou o Henrico É assim, né? Ele fica toda hora Por que você saiu? Por que você saiu Vem isso? Morre, morre, morre Matei, matei Eu estou indo Ele tinha maçã dourada? Ah, não Não Ah, tinha sim Mentira, tinha Ele tinha flecha Ele tinha flecha Flecha Flecha, não Ele não tinha Flecha ele não tinha Eu juro Trouxa Quem está vendo o vídeo Quem está vendo o vídeo do Venmo Você tem quantos flechas, Vitor? Eu tenho 17 Ah, eu tenho 8 Porque eu tentei matar o cara Com o flecha Uh, atirei o cara Bitch Espera aí, galera Rapidão Nicolás, abaixa isso Usa fone Usa fone Nicolás Nicolás, você também está gravando? Mas vocês estão volando muito alto Então fone vai dar para ouvir a nossa voz Uh Cadê você? Nossa, eu não gosto desse mapa Ah, eu não gosto desse mapa É, o rumo está aqui em cima Cuidado 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 Vamos para o meio, cara A gente tem a dele Vai lá para o meio Deixa eu ver uma coisa Cara, cara Senta, velho Ei, fica de olho se o cara não tenta me matar Eita Eu buguei no bloco Ai, o cara também Eu vou morrer Eu vou morrer Ajuda, cara Cuida certo Você me matou Você me matou, velho Você me matou, velho Não entra, não entra Não entra, não entra Agora o Vitor não vai entrar Junto Eu acho que foi Vou te ver Foi Foi, foi sim Cadê você? Peraí, deixa eu ver se eu acho um cara com Vê se você acha um cara com skin O cara me enjogou Não, eu morri Tchau Cara, vocês ainda estão gravando? Sim Para de gravar então Eu acho que não é não Ô Nico, para de gravar e põe logo no YouTube Não, por quê? Se você quiser sair do vídeo de boa Eu sei, eu vou sair Falou Mas põe no YouTube, por favor Tá, eu não vou A gente vai pôs Tá bom, falou Não, sim Cadê ainda não era? Tchau Uau Bicho Não, cara Olha aqui que eu vi Num baú, cara Olha só Não, não pra ela Na moral, olha só Num baú Eu ganhei uma acelorada E uma acelorada encantada Acho que, bicho Não, deixa eu te fazer Uma acelorada aqui São seis Aqui Aqui É Água Sopar Não, não arrisca Cadê você? Você tá vendo o cara Que tendo pro meio? Sim, sim Deixa eu ver Peraí, fica parada Ah, peraí, eu acho que eu tô te vendo Olha só Eu tô do seu lado Esquerda, olha só Olha só Aqui, olha Aqui, olha Vai, vamos pra ele Do outro Rapidão Tô, cuidado Vai pra minha ilha Mas se não fica Tá, vou colocar Meu atendido, beleza? Tá Tem bastante Cara, acho que eu vou fazer Um caminho protegido Pra aquele cara ali Quando você chegar aqui Já vou começar fazendo Eita Olha, meu caminho protegido É muito protegido, mano Uma das melhores táticas É fazer esse caminho protegido, né? Ai, que legal Eu não acredito nessa Ô É que eu tô com problemas técnicos Tá, vai Eu tenho picareta Quebrei já Valeu Eu vou pegar esse quarto Pra quê? Olha, eu ganhei muita experiência, velho Ganha? Ganha Cara, olha Oh, Karen Oh, Karen Oh, Karen Oh, Karen Meu Deus É muito difícil Não, olha A atenção E me Cara, tem Tudo Mano, vou ganhar isso aqui por você Quero o quarto Quero o quarto Quero o quarto Meu Deus 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 Ai, não tem Não, eu acho que eu nem tenho picareta Ai, caraca Foi aí que eu caí Ah 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 cara tá aí porque você não pegou velho pega da minha ilha cuidado para não cair essa é a experiência é lagado mesmo nossa ai caramba galera vamos gravar a última partida porque esse vídeo deve estar muito longo vai 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 foi junto foi junto cadê você você está no bloco de que? ah você está no meio você está do meu outro lado ou está no meu outro lado? sei lá a gente se encontra no meio vamos pro ovo velho é mais rápido eu gosto do ovo porque é mais rápido o cara de quebrar ok então vamos lá pro ovo a galera está aparecendo agora aí o IP do seguidor está aparecendo aí agora aí na tela se eu esquecer galera se eu esquecer de pôr isso na edição o servidor é mc.exgn.org coloca no na descrição do vídeo ah é muito preguiça põe você ah mas é muito preguiçoso tem que editar os vídeos e ainda tem que ficar põe a descrição velho esse cara é muito preguiçoso galera olha aí olha aí olha o cara tentando ir você cara eles me quicaram porque eu quebrei um bloco eles me quicaram porque eu quebrei um bloco velho carai quebraram eles me quicaram porque eu quebrei um bloco velho olha só o bloco eu quebrei um bloco morre aí cara vamos entrar na partida a última partida aí do vídeo velho meu deus do céu mas olha por que eles olham minigames ai eu já sabia que disso agora eu vou aqui da barra lori não dá pra dar barra lori peraí não entra ainda caramba eles me quicaram por causa que eu quebrei um bloco cara eu tô muito ferrado ô galera hoje ou amanhã a gente vai fazer um vídeo também do survival hoje a gente vai fazer hoje mas vai sair amanhã porque postar 3 vídeos num dia é meio complicado pra gente não se não é tempo a gente fala os 3 vídeos ok então 3 2 1 e vai uuuu tem hora que entala né foi junto foi 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 cadê você acho que eu tô do seu lado esquerdo olha pra ele pro lado esquerdo ah peraí fica pulando mesmo ah não tô perto de você não ai que delícia que maravilha ei eu vou ver esse mapa aqui tipo quem morre de fome velho eu vou espancar porque aqui é a infinita não não é infinita esse cara esse cara você pode ficar 3 horas que nunca vai acabar a sua comida vamos ué o meu ainda já foi o meu já foi ah não é porque eu quebrei sem querer ir lá ué eu não veio o baú ah tá a mãe não veio o baú ah tá ai que foguinho caralha eu tô comigo eu veio o baú ah meu baú veio um lixo velho de boa o meu veio muito bom ô dedo eu não gosto do fundo dos caras tipo eles pegam tudo que tá no baú velho tipo eles pegam uma empada de diamante eles pegam uma empada de madeira nossa olha o que veio no meu baú qual que eu vou agora na ultima partida se você morresse mano cara olha olha que eu tô olha que eu tô lixo velho vou tomar água aqui porque o lixo sempre morre bom e você é um deles então não vai dar muito cara desculpa dizer opa vamo peraí que a droga toda me ansia nossa bugada ó tem um cara querendo vir pra minha ilha ó peraí será que eu sou do seu lado? ai eu sou isso cara amigo da vi? peraí não essa não é o amigo da vi cara ah não eu me confundi com outro cara porque tá igual velho tá igual tá a mesma coisa você pôs lava? põe lava em algum na sua ilha pra dar um sinal pra mim ver tentar descobrir quem é você lava lava? eu não vou colocar lava na minha ilha não na ilha na ponta da sua ilha eu vou pegar lava aqui ok ok vou colocar aqui mano você é muito ruim mano não 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 será que a alegre vai me salvar? não foi o meu daqui que não matou oi? filha do meu 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 eu tava do seu lado esquerdo então ai galera então foi isso galera deixe seu like favorito nossa deixe seu like favorito deixe seu like por favor principalmente o seu like porque você sabe né é o seu like é muito importante que isso? o seu like é muito importante pro canal ué eu ganhei? ganhei pra você Henrico você quer que você vá mais uma mentira? não não tá galera deixe seu like favorito por favor porque eu vou ter que editar esse vídeo com sono galera por favor deixe seu like favorito eu tô feliz galera até a próxima até a próxima mãe e... falou falou